E aí rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o projeto aí, né, que eu venho sempre comentando com vocês aí, de fazer aí um depósito pra me passar ração. E graças a Deus está, o projetinho aí está em andamento ontem, eu e meu irmão, a gente fez aqui essa terraplanagem aqui, foi manual, porque é uma área pequena, pessoal, são 4 metros assim e 3, ou seja, 4 por 3, né. Pra mim, pessoal, é um tamanho considerado grande, eu ia fazer mais próximo daqui, porém ia ficar aqui, pessoal, ia dar início aqui, onde está meu pé, porém eu vi que essa área aqui eu já deixei, essa plantação de andu aqui, mas eu vou estar retirando também pra passar carro, trator futuramente quando for aí as terras aí pra cima, ou até mesmo fazendo aqui, fazer alguma coisa, futuramente pode cortar o capim também com trator, aí já deixei esse espaço aqui também, na frente que eu posso fazer uma cobertura, pessoal, aqui na frente também, seja de Eternite, ou fazer até com bloco mesmo, algumas paredes aqui, não sei, mas eu já deixei aqui, já tem um espaço também pra entrar com o carro também aqui, ó, fica esse espaço aqui, um espaço bom. E aí, pessoal, resolvi cavar, porque eu resolvi cavar, pessoal, porque o terreno aqui não é plano, é meio íngreme, então, quando eu fiz uma garagem aqui, eu acabei que carregar terras, então, eu, se eu fosse fazer do jeito que o terreno tava aqui, pessoal, eu ia ter que retirar a terra de outra parte pra mim ter que jogar aqui, aí eu resolvi fazer esse serviço aqui, que já vai ficar bem mais fácil, e essa terra, eu vou aproveitar pra mim jogar em outros cantos aqui, e também, pessoal, se eu fosse cavar em outro canto também ia ser mais complicado, ia ter que carregar e tudo mais, então aqui foi bem rapidinho, eu e meu irmão, a gente gastou aqui umas quatro horas pra gente cavar, esse tamanho todo, não demorou, mas pra tirar essa terra aqui, ó, como tava bastante úmido, eu tô deixando secar, porque a gente, tirando na pá aqui, aí acaba que fica pegando, então, eu tô esperando secar um pouquinho, porque aqui tem uma cita de gotejo, de uma plantação que meu cunhado fez aqui, ó, de pimentas, então, a fita de gotejo passa aqui também, e acaba que tá muito úmido aqui, e é isso, pessoal, eu demorei de postar vídeos aí, porque tá muito corrido também, é, já tem mais de 15 dias, quase 20, e tô voltando aí com os vídeos devagar, assim que os projetos aqui tiverem já concluídos, eu volto aí a filmar pra vocês também o depósito, pra vocês verem o tamanho que ficou, como é também, que vai ficar, como é que eu vou fazer o manejo aqui dentro também, a posição da máquina, do triturador, e onde eu vou fazer uma bancadazinha também, pessoal, pra mim, pôr o capinhaço também, pra não ficar no chão, pra ter que ficar agachando toda hora, dói as costas, então, vou fazer uma base de, mais ou menos, como eu sou alto, mais ou menos um metro de altura, essa base, pra me chegar pro capim em cima, e, é, ficar mais fácil o manejo, né, aqui, pessoal, tô pensando aqui, ó, fazer a base nessa direção aqui, e o triturador ficar aqui assim, ó, se quiser a base do capinhaço vai ficar mais ou menos até aqui no canto, pessoal, ó, vou fazer com quatro madeiras, e o triturador vai ficar aqui, então, já vou pegando aqui, passando aqui no triturador, e aqui, esse outro espaço, vai ser pra mim armazenar ração, é, que comprar, né, ou até também feno, como eu já fiz aí, tem outro vídeo também, e, vamos ver o que vai acontecer, e o arrebroto, pessoal, como é que tá bonita, ó, verdinha, isso aí, pessoal, quem não assistiu, o vídeo aí, ó, que eu postei, do, da adubação, que é a do, tô adubando agora com cinza, tô tendo um resultado muito vantajoso, tô gostando, como vocês podem ver, ó, não tá faltando nenhum nutriente pro capim, o capim tá verde, pessoal, tá 100% verde, é por causa do sol, aí tá pegando aqui, mas tá bem bonito mesmo, pessoal, pra isso, verdinho, ó, você vê, a, a, o capim não tem nenhum, é, indícios, assim, de doença, graças a Deus, então, o capim sadio, então, agora, pessoal, essa parte aqui de cima, ó, era que tá na hora de cortar, mas, como eu não tô com o depósito feito, mas, já, já, vai tá pronto, e aí, vou estar aí dando continuidade aos projetos. Esse aí, espero que vocês tenham gostado, só foi mais aqui um videozinho, pra vocês verem como é que anda aí, o projeto do capim azul, de, do confinamento também, que eu quero fazer, né, já tenho aqui, alguns, é, garrotes disponíveis, que eu reservei justamente pra isso, pra eu fazer um teste, porque a roubação ainda tá baixa ainda, pessoal, e a ração tá muito alta, eu vou ver, fazer aqui um experimento, pra ver o que é que vai acontecer, é isso aí, espero que tenham gostado, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe também seu comentário, curte o vídeo, pessoal, divulgue, pra sim, tá me ajudando no crescimento do canal e a trazer mais recursos também, é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.